Ok, qual? O preço? Deixa! Mota final! Ehh... Ehhhh... Vai... Que... O que é isso? Olha, mulher! Eu não vou deixar você! mulher, eu vou deixar você! mulher! eu não sou o que é esse! eu não sou o que é isso! não sou o que é isso? ok Ok. Eu pensei que eu sei que não é o que não é o que eu não é. Eu não sei o que está aqui. Eu não sei se você quer me ajudar. Eu não sei se você quer. Tchau, tchau.